Música Convidamos os senhores Israel Amado do Nascimento da Sede 40 anos de semestre Convidamos os senhores Israel Amado do Nascimento da Sede 44 anos de semestre Música Convidamos o senhor João Aparecido Simão da HF 40 anos de semestre Convidamos o senhor João Aparecido Simão da Sede 42 anos de semestre Convidamos o senhor José Nascimento Oliveira da Sede 42 anos de semestre Convidamos o senhor João Aparecido Simão da Sede 42 anos de semestre Convidamos o senhor João Aparecido Simão da Sede 42 anos de semestre Convidamos o senhor João Aparecido Simão da Sede 42 anos de semestre Convidamos o senhor João Aparecido Simão da Sede 42 anos de semestre Convidamos o senhor João Aparecido Simão da Sede 44 anos de semestre Convidamos o senhor João Aparecido Simão da Sede 44 anos de semestre Convidamos o senhor João Aparecido Simão da Sede 44 anos de semestre Convidamos o senhor José Aparecido Ocanho Nino, da sede, 43 anos de sede.